Música Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, putaço da vida né, porque já não bastou sair Stuck Together ontem, e lá pelas 9 da noite saiu a promo de um especial de 1 hora, não é meia hora como foi Bismuth e Jim Harvest, é 1 hora mesmo. Previsto para sair ainda esse mês, mas é óbvio, porque alguém irá vazar ou a Sane vai lançar em seu app com ou sem aviso. Vejam a promo logo para os seus corações saírem pela boca de uma vez. Analisando a promo, ela começa com o final de I Am My Mom, Steven dizendo que está pronto, a cena das topazes levando Steven e Lars que vimos em Stuck Together, e a partir daí começam as coisas bombásticas. O que vemos Steven sentado no centro de uma sala com as 3 cores das diamantes, amarelo, azul e branco, como se ali fosse uma espécie de tribunal onde Steven será julgado em The Trial. E uma nova Jim azul ao seu lado, bem alta por sinal, sem os realçadores de membros como os da Peridote, aparentemente, com a sua cara assustada e controlando alguma coisa, o papaiiros da batata acha que ela seria uma apatite. Agora temos imagens de Aquamarine, algum tipo de máquina Jim pequena identificando Lars e Steven na frente de uma estátua Jim com a pedra na testa quebrada, Steven saindo de dentro de algum tipo de cúpula com palanque da Blue Diamond, um antigo jardim de infância sendo destruído por um laser, Yellow Diamond mostrando que tem uma eletrocinese bem poderosa, Steven e Lars no palanque da Blue caindo em algum lugar que eu não consigo descrever, e a máquina Jim sendo destruída pelo Lars. No meio disso, Steven também diz que é a Rose Quartz, e ouvimos a Blue Diamond falando eu quero saber o que ela acha que vamos fazer com ela, porque eu quero fazer algo pior, se referindo ao Steven barra Rose. E então vem a Blue Diamond com o olhar de eu vou te despedaçar para o Steven, terminando a promo desse especial que irá se chamar Steven Universe Wanted ou Procurado, e sairá no Memorial Day. Antes que todo mundo pergunte, essa bomba de um dia vai sair às 7 horas da noite no horário de Nova York nos Estados Unidos, e o Memorial Day é um feriado nacional de lá que ocorre na última segunda-feira de maio, ou seja, dia 29 de maio, homenageando os militares americanos que morreram em guerras e combates, bem conveniente para o julgamento de Rose Quartz por despedaçar a Pink Diamond. De um jeito ou de outro, esse julgamento vai acontecer em rumo ao outro. Steven irá conhecer Yellow e Blue Diamond, ou melhor, elas irão conhecê-lo, mostrarão seu poder, e Steven e Lars vão conseguir fugir de lá com o palanque, para alguma colônia antiga das diamantes ou em algum lugar de rumor. Lembrando que esse especial de 1 hora não vai ser apenas um único episódio com mais de 40 minutos, vão ser 4 episódios, Stuck Together devidamente lançado na TV, The Trial of Colors e Lars Head, que junto com os intervalos comerciais dão 1 hora. Sim, eu estou ansioso, sim, eu estou revoltado, sim, eu irei fazer as reviews, e sim, eu quero muito um hiato. Então é isso, galera! Mais uma promo e uma notícia de mais episódios novos de Steven Universe, que serão lindos, bombásticos e tudo mais. Deixe o seu like, porque eu tô gravando isso de madrugada, tendo 3 provas já que há algumas horas, então faça isso ter vale a pena. Se inscreve no canal se você não é inscrito, comente o que acham que vai acontecer nesse especial, boa noite e até o próximo vídeo! Tchau!